Vou precisar melhorar o motor, então já vamos direto pra garagem, vamos ver se o motor tá 100%, porque agora eu vou mexer no mapa, vou criar um novo mapa, meu carro não tá legal, ele precisa baixar muito, se fosse uma merreca, mas a diferença é muito grande, eu nem sei por onde começar, o negócio tá feio rapaziada, o negócio dele é muito baixo, relacionado ao meu. Então eu preciso criar um novo mapa, esse vídeo vai ser bem demorado, porque eu vou mexer no mapa e colocar o carro na pista e ver e vai ter que ir extraindo até o carro chegar num ponto legal, então o mapa que eu tava usando era esse mapa 3, que o top speed ia até de 326 km por hora, o 0 a 61 em 5.2 segundos né, e ele tinha 80% de estabilidade, era um carro que andava reto, Vocês viram que eu não tinha grandes problemas com ele, então agora eu vou ter que abusar, então vai diminuir provavelmente na estabilidade, e ele aumenta também o tempo ali, eu vou colocar esse 4 aqui, E vamos ver aqui, eu preciso exatamente colocar naquela pista lá, porque é lá que eu desafiei ele, entendeu? Então eu já seleciono esse mapa A4 aqui, ó, vou mostrar pra vocês novamente o mapa A4, e o top speed dele tá maior, a estabilidade diminui muito, ó, de 80% para 72%, eu vou correr com esse mapa só pra dar uma olhada, pra ver o que que ele arruma. E eu também não sei se eu coloquei na tela certa, deixa eu dar uma olhada, porque eu sempre esqueço o nome da tela. Não é ela, mas vamos correr aqui por enquanto, vou escolher a tela certa, que é lá que os caras estão correndo, então tem que ser rápido naquela pista. Vamos fazer um teste aqui. Eu digo que eles têm que funcionar. Nossa, que bosta de tempo, mano. 8,872, você tá entendendo, rapaziada? Não é a velocidade final, mano. Mano, vai ser treta, hein? Mano, vai ser treta, irmão. Baixar um segundo aqui, velho. Vamos botar na tela certa, né, porque também eu corri na tela aqui, não é. Mas tá muito alto, o tempo não baixa do carro, mano. O bagulho tá louco, rapaziada. 3.5, com 80, 66, estabilidade, 190, deixa eu ver esse mapa 5 que eu criei aqui. Olha. Ó, que mal, Night, não lembro se, eu não lembro o nome, velho. Carnival, Deserto, Drag, Track. La Rive. окarauma, Egueway. 05,090, можно dar uma linha de�ge Ralph. Será que a Okara Roma, Egueway? Vamos ver. Na hora eu sempre me empolgo E acabo não vendo o nome da pista Não é ela, mas tudo bem Vamos correr aqui, pra não perder o... Caraca, mano A autodoc é muito mais rápida do que eu imaginava Não é essa ainda, é a outra Nós temos um vencedor na linha esquerda Mano, isso aqui, esse tempo eu não vou arrumar nada com o Doc, velho Cê é louco, rapaziada Vou tentar achar onde dá a pista lá E aí eu vou começar os testes Na pista certa, né, velho Esse mapa aqui é periculoso também, mano Esse um aqui Calma, e esse parque Eu acho que esse é o queimau aqui, ó Vamos ver É essa aqui É essa pista aqui que eu vou precisar melhorar o carro Eu vou passar com esse mapa aqui só pra ver Eu vou mexer, vou mexer até baixar o tempo, velho Vai dar trabalho Uau, rapaziada E o vencedor é... Oito, oito e oito e oito e oito Tá vendo? Ele tá oscilando entre o outro, sete e oito e oito A reação ainda foi o melhor Foi a melhor reação de umas dez corridas que eu coi Aqui, 296 Então eu vou agora mexer no mapa, de fato Ou seja, todos os mapas que eu tenho aqui Não arrumar nada Então vamos fuçar no mapa aqui até encontrar o... Primeiro mexer na aceleração, velho Não mexer na aceleração, 100% Vou colocar isso aqui em 85% Certo? Nossa, esse carro ele já... Ele anda que nem um doente Porque olha a estabilidade dele Vez, zero Velocidade final eu não preciso Aqui eu posso aumentar Melhorar Posso melhorar O zero a cem dele A pressão de pneu muda alguma coisa? Estabilidade, launch Vamos usar esse mapa aqui Ai caramba Ups, apertei o botão errado Puta merda Aqui tava em 85 Deixa eu ver se que eu lembro Pera aí Nossa, apertei o botão errado Mistura de ar e combustível Fica bem espeto, né, velho Pressão de pneu Pressão de pneu Pressão de pneu Mapa noito Mapa novo feito Selecionado Tá salvo, né Beleza, selecionado Ok É isso Deixa eu ver se tá selecionado ele Bom, é ele mesmo Vamos ver Caraca, rapaziada Será que vai vir alguma coisa nesse mapa? O carro tá que nem uma vaca louca Pô, tem bastante aceleração A mistura de ar e combustível A mistura de ar e combustível Tá diferente Vamos ver se vai baixar o tempo Não sei se esse mapa é bom É uma merda Que eu fiz E pouco, carro tá doido Oito, quatrocentos e pouco Passou o que eu tava esperando Isso que eu errei na largada Mano, é isso Mas também a reação foi como? A reação de oitenta Olha, de oitenta e um Eu quase Mano, cê é louco, mano Só merece uma foto Na moral Rapaziada Baixei na reação Isso que eu pisei no freio Se vocês Vão dar esse vídeo Você vai ver que Eu solto o acelerador E piso no freio Porque eu achei que eu tinha queimado Aí eu soltei Aí o carro foi Aí eu fiz o tempo de oito, quatrocentos e quinze Ou seja, o tempo que eu preciso Pegar o dock É esse tempo aí No primeiro mapa que eu mexi Deu certo Vamos fazer mais uma passada agora Malandro É isso, rapaziada Nossa, acertei da primeira no mapa, hein Malandro Vamos ver se eu consigo largar Sem falhar Porque eu dei uma rápida Deu uma largada ali Cê é louco, velho Mano, esse bagulho foi sinistro agora, hein 100% de pneu, hein Vamos lá A tensão alta O carro tá vazando muito, velho Mano, top Por isso que tá top Se eu largar na frente dele É difícil ele me pegar Por que que acontece O carro tá andando na casa do oito quase Então ele já tá andando no oito baixo Com a reação de 302 Que é normalmente a reação que eu uso Diferente, né É isso, rapaziada Fazer só mais uma passada Minha reação gira em torno de 290 a 300, né Então essa é a minha reação normal do carro Então vamos de novo Caraca, velho Acertei no mapa, velho Que top Só que o carro é treta de pilotar, velho Tem mais potência no carro, né O carro acelera muito mais rápido 24 de pneu Vamos ver agora Aí, eu queimei, ó, tá vendo? Falei, vou, mano Vou largar de novo baixo Mas não consegui Vamos tentar Só mais uma, rapaziada Quero só mais uma Pra pegar as manhã Da troca de marcha do carro Pra quando for contra o dock Eu não ramelar, entendeu? Então já vou estar ligeiro Já no esquema Vamos lá É isso, mano Pra vencer no jogo Tem que fazer os mapas loucos Pode ser que desanda alguma coisa no carro também, né Eu não sei, né Vamos ver na hora de A mecânica Aparecida Aí é com balança, velho Alandro Nossa, reação de 297 Reação top Oito quatrocentos oito Quase oito Mano, quase oito três, truta É isso Esse é o mapa Não mexo mais Já escolhi o mapa Achei que ia demorar muito mais tempo Porque tem hora que eu fico Mocota mexendo nesse mapa aqui, velho Pra ganhar um milésimo E nessa vez eu consegui ganhar bem Vamos dar uma mecânica Se desandou alguma coisa Por alterar o mapa Porque o carro tá diferente O carro tá filezinho Tá da hora o carrinho, ó Não desandou nada, velho Deixa eu ver o pistãozinho Tá da hora A elétrica tá 100% Show Vamos voltar a fazer as corridinhas Até correr contra o dock É isso, rapaziada Vocês estão vendo como é que é, né Tem que abusar nos mapas aqui Pra poder extrair o melhor do carro E vai aumentando E eu tô falando do lugar, mano Vem, dois, três, um Vem, vamos Aqui vamos Vem, dois, três, 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 dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 Eita que fofo! Muito preto, hein, mano? Vamos seguir os gaminha lá... É mais para adir essas coisas, galera, porque se você tiver uma vinda da vida, tá ligado? Perdi um ali O começo é bom, tá ligado? Se você quiser botar o carro, nem É só um atão, tá ligado? Tá aqui, ele gosta de ir, ele vai ganhar a pensão Não, tá bom Uma pratinha, ganhei um troquinho Suave Vamos aí Vamos lá, um espreguizinho Caramba, mano, superi, hein, velho Nossa, velho, pra baixar um milésimo é mó treta, velho Pra juntar como Uma bala O box só me passou porque eu tinha mais motor, velho E eu vou botar um acrílico . 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 essa foi ouro lá vamos lá avançando em quero pôr tudo o documento correça aqui eu vou deixar deixar salvo e você que não é inscrito no canal se inscreve compartilhe esse vídeo coisas proibidas xbox one vamos aí desafiando os caras da avista vamos lá eu acho que é sei lá a questão de acerto de motor né melhorou até aqui o carro pegou ouro tronça é louco é louco é louco é mas duas coisas já abre a coisa no turno em 3 2 1 GO 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 6 5 6 6 7 7 6 7 7 8 7 9 9 10 12 12 13 15 15 12 10 10 12 12 11 12 12 13 13 15 16 14 14 15 15 15 O que vai rolar agora, depois desse acerto? Será que vamos ganhar mesmo? Essa fica a pergunta. Será que vamos ganhar mesmo? Eu tomei uma safa linda dele aí. Mas agora vai ser diferente, hein? O tempo que ele faz, eu também faço. Vai de braço, né? Agora o motor está igual. Uma half serve, a outra half está no caminho. Esse é o motor vai deixar a morte. Estamos perto do final, melhor não perder. Pronto. Tá bom. Falou. Aí, rapaziada. Agora é o momento da corrida, hein? Agora eu vou... Vamos mexer no motor. Vou ver se o bagulho está sem por cento, que o Doc me aguarda. Vai. Vai ser louco, ó. Calma, tá suave. Beleza. Beleza. Aqui, ó. O comandão estava como? Já ramelando. Agora vai vir com o pesado. Mais uma vez. Não passei nada abatido. Isso está suave. Está tudo de boa. Beleza. É isso. Suave, rapaziada. Vamos. Só vamos agora, hein? Corrida contra o Doc. O acerto está igual. O carro praticamente está fazendo o mesmo tempo que ele faz. Então vamos ver se realmente... O bagulho é mal mentiroso. Só que mudou o lugar, hein? Já não é no mesmo lugar. Olha lá. Agora a pergunta é. Será que o meu carro faz o mesmo tempo que ele? Fazer uma passada antes, né? Tirar dúvida, né? Era naquela... Ela era naquela pista. Já mudou. Que tempo que o meu carro faz essa pista aí? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Pô, o papai agora quase levantou. Olha lá. Ixi, rapaziada. O carro puxa para a direita, rapaziada, com esse mapa. Vamos lá. Eu até levantei agora, velho. Essa é a única passada que eu posso dar. Vamos com esse mapa mesmo. Talvez eu vou dar umas pedaladas. Se eu largar na frente e eu ver que eu estou bom, eu vou tirar o pé um pouquinho. Vou dar umas pedaladinhas. Vamos lá. Agora é para valer, mano. A cabeça da esquerda. Não? Foi da direita? Nossa. Nossa. O 77, velho. O meu carro vai sambar muito agora, hein? Malandro. Eita, desafio agora, rapaziada. Agora é na verdade. Agora, hein? A cabeça da esquerda é a próxima. Vai passar. Vamos lá. Bota! Eita, rapaziada. Eu vou ajudar. Mas, mano, já foi tarde, tio 8.403 Foi 8.621 Bom, tem mais uma corrida, rapaziada Essa corrida não Tá vendo? Ele vai me desafiar Se eu ganhar, quinto lugar E o próximo seria o Farming Truck Eita Vamos lá, rapaziada Já prevalece o meu tempo Vamos de novo, mano Já vou direto, não vou nem mexer aqui Malandro, o carro andou muito bom, velho Cê é louco, deu uma patinada lá na frente Mas, suave Continuando lá de lá Ah, vim pra esquerda agora A pista da direita acho que tá melhor, tá ligado? Parece 100% de pneu, hein? Vamos lá, rapaziada Aí Arguei Tá top, tá top Nossa, diabos Dos dois lados ele tomou Dos dois lados, tio Tá tomando os dois lados Desculpa pro Doc, velho Ele foi dessa Olha a carreta que eu abri, rapaziada Olha isso Mano Cê é louco Ele tomou uma gostosa agora, velho Nossa, velho Com o tempo dele é bom, né? Tchau, Doc Até a próxima O próximo é o Farming Truck Lando Cê é louco Cê é louco Olha lá Olha só Quem que vem Farming Truck Daddy Dave Dominator E Big Chief Cê é louco Eu tô entre os cinco mais rápidos, tio Ó quem tá atrás de mim Doc Monza Oxfax Kamikaze Chris E parque E o Pauli Cê é louco, truta Meu carro tá como Periculoso Olha o tempo do meu carro 8,403 Às vezes 30 km por hora Reação de 321 Tá pipoco É isso, galera Até o próximo vídeo O próximo vai ser O Farming Truck Aí, ó Já tá aparecendo na foto Esse é o próximo desafio Contra a caminhonete Periculosa de rua É nóis O Farming Truck 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 O Farming Truck